Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Por cá seu amigo Romulo Castro, estamos aqui no coração de Lisboa, próximo aqui ao Parque Eduardo VII. E hoje você vai conhecer comigo uma estufa fria. Você sabe o que é uma estufa fria? Pois então você vai conhecer hoje. No vídeo anterior vocês viram aí eu mostrando uma parte desse parque, só que eu mostrei a parte de fora, a parte de cima. Agora nós vamos adentrar bem lá no coração da estufa, uma estufa fria. Você vai conhecer comigo a partir de agora. Mas antes, aquele like especial, não esqueça aquele like especial. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça seu comentário logo abaixo. Participe aí da lista de e-mails do Vida Imigrante. Está logo abaixo aqui o link para você deixar o seu nome e seu e-mail de contato. Para que você participe aí dos vários sorteios que faremos aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro. Em uma nova fase, de volta à Europa. Bora lá! Começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários. Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Olha só pessoal, aqui é a entrada da estufa. Se chama estufa fria, como vocês podem ver aí no nome. E logo acima nós temos aqui um recado aos indiferentes. Então, preste atenção nesse assunto. Aos indiferentes. Precisamos dos indiferentes, dos conformados e dos céticos. Precisamos dos que ligam demasiado ao carro e dos que não desligam a luz. Precisamos dos que deixam a água correr e dos que se demoram no banho. Precisamos dos que atiram para o mar e dos que lançam para o ar. Precisamos dos pessimistas e dos consumistas. Dos que querem palhinha e saquinho e descartávelzinho. Precisamos dos que reciclam desculpas e mais coisa nenhuma. Dos que não querem e dos que não creem. Precisamos até dos que não fazem por mal. Precisamos dos indiferentes. Já não dá para salvar o mundo sem eles. É meu amiguinho, o negócio não é brincadeira não, viu? Então você vai começar a viajar comigo nesse parque, nessa estufa, literalmente. A partir de agora vamos conhecer aí alguns detalhes desse mundo verde. Vamos lá? Bem no coração de Lisboa. A entrada aqui é paga. Tem que ser, né? Porque senão também ficar a deriva não pode. Então aqui nós temos uma placa aqui com os valores. Vou mostrar para vocês. Aqui é a portaria. Aqui nós temos a tabela de preços. Para quem quiser vir visitar. Tem vários preços. Se você é estudante, tem cartão de estudante, você tem um desconto. Olha aí. Aqui começamos o nosso passeio. Olha só, cara. Temos bananeira. Olha aí. Todo tipo de plantas. Aqui temos a hortência. Olha. Muito bonito, né? Bananeira da Abissínia. Bananeira da Abissínia. Vamos ver se dá para chegar pertinho da placa ali. Para vocês verem. Origem Etiópia. Muito interessante, cara. Bananeira da Etiópia. Aqui temos... Clívia. Hortícula. Origem Hortícula. Hortícula. O nome não consegui entender. Para você que é entendido em vegetação. Esse é o nome. Tudo muito bem, cuidado. O bambu. Da China. Bambu chinês. Olha aí. Olha aí. Bambuzinho chinês. Aqui temos o espargo. Que tem sua origem na África do Sul. Esse aí é o ofiopogão. O ofiopogão. Do Japão. O que é, é, é? O que é? Aqui. O que é? Vamos lá. É muito gostoso de se andar sobre as pedras e todas as plantas tem lá os seus nomes e suas origens. Olha aqui, vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui por baixo. Olha, várias plantas, algumas ainda nem nasceram, só tem as plaquinhas, mas já foram semeadas, né? Olha só que, que bonito. O verde, o verde tem o seu encanto, né? Especial. Onde tem verde tem natureza. Isso é indiscutível. E o mais incrível é que tudo construído, né? Teve que ser construído pelo próprio homem que destruiu. Vamos descer aqui, com cuidado. Isso aqui, se tiver chovendo, é perigoso, porque são pedras. Olha só. A gente não sabe para que lado vai, porque é tudo muito bonito. Então a gente fica tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Olha aí, a água correndo. Tem pensar que isso tudo está no centro, no centro de uma cidade tão importante como Lisboa, né? Que quando se fala em centro, você pensa nas cidades com excesso de poluição, né? Aquele ar pesado, né? E aqui não é assim. Vocês podem observar, o telhado, de fora a fora. Isso é uma... isso não é... não é palha. Isso são... é tipo uma grade. É tipo uma grade. Tipo não, é uma grade, né? É uma grade de proteção. Então, provavelmente, para não entrar pássaros, né? E sair comendo, levando aí as sementes. Eles querem ter um controle, né? Sobre isso. Olha só que legal, cara. Olha, esse aqui tem peixe. Esse aqui tem peixe. Olha aí. Olha só isso, cara. Peixe colorido. Olha só isso, cara. Essa é a natureza, né? Que muitos insistem em destruir. Já plantou a sua árvore na porta da sua casa? Como eu já disse aí no canal. Vamos fazer aí um... Um mutirão para que todos plantem árvores. Se cada um... já pensou? Imagina comigo. Se cada um planta uma árvore... Na porta de sua casa... O que que o nosso planeta não se tornaria? Me diz aí. Faça o comentário logo abaixo. O que que não se tornaria o nosso planeta? Se cada um plantasse uma árvore. Somente uma. Eu tenho quatro. Tinha cinco, mas morreu uma. Eu tenho quatro. Na porta da minha casa. E... Se cada um plantasse somente uma árvore. O efeito que isso não faria na vida das pessoas. Nas futuras gerações. No seu filho que vai nascer. No seu neto que vai nascer. Pensa bem nisso. Conheço. Conheço pessoas que quando vêem uma árvore... A mão delas coçam. Para arrumar uma motosserra. Um serrote. Uma foice. Um machado para derrubar. Porque dizem que... As folhas incomodam. As folhas sujam. Olha só se isso aqui tem preço. Vou deixar só o som da água para você. Um machado para derrubar. Me fala, meu amigo. Se isso tem preço. Tem não, cara. Tem não. Então... Faz aí um... Um tirão aí na sua cidade. Vai até a prefeitura. Conversa lá com os vereadores. Eles têm muito tempo de sobra. Então conversa com eles. Para que eles ajudem na... A projetar uma campanha de incentivo à plantação. Plantação de árvores. Pela cidade afora. Quando você chega num lugar que tem árvores. Árvores. A visão é outra. A sensação é outra. A emoção é outra. Então vai aí até a sua prefeitura. E... Vamos colocar esse povo para trabalhar. Olha aí. Que maravilha. Tem até lugar para sentar, cara. Vou sentar aqui para me sentir a emoção disso. No meio das pedras. Sentado. Olha só isso. Me fala aí, cara. Me fala aí se existe uma emoção como essa. Estou no meio aqui de um parque. De uma estufa, né? Estou literalmente dentro de uma estufa. Estufa fria. Somente vegetação. E... No centro. No coração de Lisboa. Próximo aqui ao parque Eduardo VII. Então vamos aí bater nessa tecla. Para que nossos dirigentes. Das nossas cidades aí no Brasil. É... Projetem aí pela cidade, né? Criem projetos. De... De... De plantação de árvores. É... Que dê aí, né? Infelizmente o ser humano funciona à base de interesses, né? Então que dê aí um incentivo para aquele que é... Contra a vegetação. Para que ele plante uma árvore. E na porta da sua casa. E tenha aí um descontozinho de nada no IPTU. É... Qualquer coisa. Um incentivo qualquer para que o cara... É... Coloque a mente dele para funcionar, né? Porque todo mundo sabe que é a natureza... Que gera vida. Se não tem natureza, não tem vida, meu amigo. A sua também vai para o saco se não houver natureza. Então vamos deixar essa... Esse papo furado de que árvore suja o passeio. Destrói o passeio. É... Deixa seu passeio ficar destruído. Não tem problema não. O importante é você ter o ar para você respirar. Agora com essa pandemia que está acontecendo aí... Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Por falta de um ar. É... Nessa hora que a pessoa valoriza. Cada... Cada metro cúbico de ar que a pessoa consegue respirar. Então vamos fazer aí... Esse... Essa campanha aí... Inteligente. Né? Divulga aí para os seus... Dirigentes. Pessoal que fica nas câmaras aí das cidades. Né? Só na... Só na curtição. Né? Na política. Né? No Dalar. No Dalar e Dakar. Né? Então vamos fazer alguma coisa aí em prol da natureza. Em prol da vida. E vamos seguir com o nosso passeio por aqui. Já está gostando? Está gostando do vídeo? Esquece do like não. Está importante para o canal. Nova fase aí do Vida Imigrante de um Brasileiro. É... No vídeo anterior eu mostrei a parte de fora, né? Da estufa. Eu estava daquele lado. Do lado de lá. Estava na parte de lá. Onde eu mostrei, né? A parte de cima. Mostrei o telhado. E não sabia como entrar. Aí... Depois andando eu descobri que tem uma portaria que se paga para entrar. E que não estava fechado. Eu pensei que estava fechado por causa da pandemia. Mas não está. É muito interessante. Paguei três euros. Três euros muito bem pagos. Vale muito a pena. Vem passear com a família. Você que está aqui em Portugal. Né? É... Precisamente em Lisboa. Traz aí o seu filho para passear. Para conhecer. Eu não conhecia. Conheci... Conheci por acaso. Olha só, cara. Olha, os pássaros não entram. Não entram. Por causa do telhado, né? Olha aí. Begônia. Conheci por acaso. Olha. O que é isso? A impressão que dá é que você está no meio de uma mata atlântica Que coisa maravilhosa Isso aqui é um paraíso Os empresários aí, o pessoal que tem dinheiro sobrando Um projeto legal para você fazer Nem que seja com interesses financeiros Mas faça aí na sua cidade É uma opção de passeio, uma opção de descanso para o ser humano Faça alguma coisa, você que tem muito dinheiro Faça alguma coisa em prol da sua raça Para a sua raça humana Não pense só em faturar grandes quantias Olha só isso Tem até bambu nisso aqui Olha só Vamos passar aqui no meio disso aqui Pedras, pedras, pedras Olha só Construído pelo homem Construído pelo homem Moraria tranquilo aqui dentro Olha só Olha só Olha só Será que pode nadar aqui? Olha só Muito legal Pena não ter trazido meus filhos Para conhecer isso aqui É pouco divulgado Coisas interessantes, né Que fazem bem a alma As pessoas não Não pensam, né Em divulgar Olha, mais um banquinho para sentar Olha só Que legal Que legal Que legal Vamos dar uma volta Várias caverninhas construídas Aqui temos um salão Dessa disposição Aqui temos um salão Deve ser disposição Bom dia Isso aqui é o que? Isso aqui é uma nave Onde fazem eventos Ah, fazem eventos Sim Exposição Exposição E jantares Almoço Até festas Olha Aquilo é muito grande Agora como isto aqui abriu Estes dias Ah, abriu agora? Sim, a estufa Ah, estufa No dia 5 Sim E aqui agora Em princípio vão começar a fazer eventos Porque há sempre eventos aqui Festas Ah, então Essa estrutura é nova Não, isto aqui não Fechou por causa da corrida Ah, tá, 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 tá Só por causa disso Você está falando que foi reinaugurado Sim, sim Sim, sim Aqui tem sempre festa nesta parte ali Que é na Ah Fazem eventos, festas, casamentos Bom Legal Muito bonito Pois é Obrigado Olha só Aqui é uma área para festas Eventos e muito mais Que gostoso, viu? Que gostoso Aconselho a todo mundo que está por aqui Na região Venha conhecer Fica logo ao lado aqui do Parque Eduardo VII Ou Parque da Liberdade Como queira Próxima estátua da Próxima estátua do Do Marquês de Pombal Na parte alta Do parque Que gostoso, cara Olha, tem até um gato ali na frente Deve ser um gato selvagem Olha aí Deve alugar esse aqui para festa de casamento, hein? Já pensou? A festa de um casamento num lugar desse É um casamento começando com o pé direito Sem dúvida Olha aí Peixes coloridos Cara, eu estou cismado com uma coisa Eu vou perguntar Eu vou ter que perguntar lá fora E vou falar para vocês Esse som Esse som De 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 pássaros Ah, não Não, não, não Já tirou minha dúvida Eu pensei que esse som fosse artificial, cara Porque todo Todo o complexo Você ouve o som De galo De galinha De pássaros Eu pensei que fosse um som artificial Que eles colocassem algumas caixinhas Mas não é Já vi um galo correndo ali Olha aqui, ó Olha só, cara Olha só isso Olha aí Eu pensei que fosse um som artificial Não é Olha aí Olha aí O galinho O garnizé Esse galo é português Eles estão cantando de alegria, né Muito legal Muita coisa Olha só Olha só Tudo muito bem Cuidado Muito interessante Olha aí Tem banheiro Banheiro feminino Banheiro masculino Banheiro masculino Banheiro no meio de uma selva, hein Já pensou? Você está andando na selva Aí você dá com o banheiro Muito legal Essa aqui é a parte de fora Que a gente estava Eu pensava que estivesse fechado A gente estava do lado de lá Agora estamos do lado de dentro Olha aí Uma visão Do alto Parece uma mata atlântica Olha aí A cobertura Toda de grade Mas não impede que a chuva caia nas folhas Claro Muito legal Muito legal Muito bom Posso ficar aqui horas e horas Ambiente totalmente controlado O interessante é que você está no meio da natureza E não tem nenhum mosquito para te incomodar Ali Vamos para a lagoa Tem uma lagoa aqui O patinho na vida boa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal